O que é isso? O que é isso? Toma, 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 Do romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandida Ela joga confusa querendo me dar Aica, lica Queda pois, amiguem da boca Aica, lica Queda pois, amiguem da boca Aica, lica Queda pois, amiguem da boca O nome dele é Nago Cedês De Guaraciaba Passarinho Que som é esse? Pote, pote, pote 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 Poc, 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 poc É o barulho do DJ Tupo Quando sua caixão tá forte Esse, esse é o DJ Tupo E nunca mentir das puta Pota, puta, puta Pega a visão, é Te amo, teu vulgo malvadão 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 O nome dele é Nado Cedês De Guaraciaba Malvadão Melvadão 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 Nando Cedês Metiscoplateta Eu vou te machucar Vou te machucar Quando tu não pede, não para Eu vou te dar Solta a pão na venda, eu vou te dar Solta a pão na venda, eu vou te dar Solta a pão na venda, eu vou te dar Solta a pão na bunda, solta a pão na bunda O teu vulgo malvadão 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 O teu vulgo malvadão